O passeio começa em uma atração pouco conhecida pelos porto-alegrenses. A escadaria Ladrilhar. O local foi revitalizado com a união dos moradores e amigos. E a idealização é da artista Cláudia Coelho. Aqueles que contribuíram financeiramente ganharam uma homenagem nesses azulejos. Esse violão serve de palco para alguns eventos realizados no local. Seguindo pela mesma região, o objetivo principal é a trilha pelo Morro Santana. Existem vários caminhos para o morro, mas comecei pela Avenida da Colina. O local é muito visitado pelos praticantes de motocross. Eu preferi deixar a moto na entrada da trilha e seguir a pé pela mata fechada. Várias furnas pelo caminho. À procura da nascente, encontrei o primeiro sinal. Aqui encontrei um dos vários afluentes que alimentam o arroio de luva. É inacreditável que dessas águas cristalinas nasce um arroio que a maioria da população só conhece como um esgoto a verbo. Seguindo o curso da água morro abaixo, encontrei essa cascatinha. Quem diria que é possível um banho de cachoeira, nas águas do arroio dilúvio dentro da cidade. Voltando para a trilha principal, alguns lagos se formam na subida do muro. Outro lago ainda mais bonito. Quase no topo do morro, a vista é incrível. Vista para a nova ponte do Guaíba. Vista para a arena do Grêmio, aeroporto e ponte estalhada. Vista para o morro da polícia. Enfim cheguei ao ponto mais alto da cidade de Porto Alegre. No meio do mato, um observatório astronômico. Confesso que nunca ouvi falar que existia na cidade, mas parece desativado. A pedreira Smus. A pedreira é enorme. E a trilha para chegar até ela, é bem íngua. Desativada nos anos 80, muito material retirado dela foi utilizado na construção do estádio Beira Rio e na pavimentação de várias ruas. Um urubu flagrado na região. Para finalizar o passeio, que tal apreciar a vista privilegiada nesse balanço? E por favor, preserve. Beira, 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 beira A CIDADE NO BRASIL